Apaixonados por aviação de todo o país, aproveita este fim de semana para visitar a Avia Show em Regente Feijó. O evento com 16 anos de história reúne centenas de aeronaves. É muito legal, viu? É um local para se divertir com a família, fazer negócios e também para se atualizar profissionalmente. Dar asas à imaginação. A Avia Show é o ponto de encontro de encher os olhos com modelos como esse Antonove 1972. 3 toneladas de pura potência. Uma viagem no tempo a bordo desse gigante biplano de mil cavalos. Ele é originário da União Soviética, né? E ele veio de uma demanda da Segunda Guerra Mundial para transporte de passageiro mesmo, transporte de tropas para a guerra, lançamento de paraquedista e agrícola. Então ele tem... é um avião multi-emissão, né? Que a gente chama. Eu acho que a galera vai gostar de ver tudo o painel escrito em russo. Eu acho que ele tem algumas particularidades bem interessantes. Uma vez por ano, o evento coloca a Regente Feijó na Rota dos Amantes da Aviação. A escala por aqui vai além dessa paixão por voar. Informações que a gente pega, material novo que aparece, né? E o congraçamento. A gente já veio aí várias vezes. Ano passado tivemos uma felicidade de poder vir voando. Mas é o quarto encontro já que a gente participa. A gente troca experiência e sempre conhecer coisas novas, né? E gente também. Confraterniza também com o pessoal. Confraterniza, com certeza. Muito bom. São 16 anos de tradição. A cada edição, mais novidades. Os aviões dividem espaço com máquinas agrícolas e várias atrações. Gente de todas as tribos que movimentam o setor milionário. A aviação é uma ferramenta usada, obviamente, pelos grandes empresários, pelas grandes corporações. E grandes negócios, evidentemente, porque ela tem um custo alto, porém também um benefício muito grande. Grandiosidade do evento que atrai o público faminto por diversão. É um evento muito legal. A gente vem e ele gosta, né? Todo ano a gente participa aqui. A criança adora ver o avião. Com certeza. Às vezes quer andar também, né? Esse espaço todo tem lugar reservado também para pessoas com um propósito um pouquinho diferente. É hora de ocupar os lugares e decolar como ao conhecimento. Um ciclo de palestras empresariais que acompanha o ritmo do evento. A vida do empresário é uma vida variada, né? Ele precisa atuar em várias áreas, na gestão de pessoas, gestão financeira. Nós temos muitas empresas de gestão familiar. Nós vamos falar hoje sobre gestão familiar, gerenciamento de projetos, empreendedorismo. Todo pacote, todo kit que o empresário precisa ou o executivo precisa para alavancar sua carreira. Pista livre para embarcar nessa aventura. O fim de semana é o Mércio. Vale muito a pena ver. A entrada do evento é de graça e hoje à tarde tem shows aéreos. Amanhã tem saltos de paraquedistas e no encerramento, às 4 horas da tarde, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O aeroparque fica na rodovia Raposo Tavares, entre Prudente e Regente Feijó, quem pega no sentido interior capital. O aeroparque fica na rodovia Raposo Tavares, entre Prudente e Regente Feijó.